Fala pessoal, mais um vídeo do canal Família Menezes, galerinha Então bora pra mais uma rotina, gente, do nosso canal A Admini vai aqui, ó, lanchar, estamos na lanchonete, gente Agora vou dar um lanchinho aqui e aproveitar, galera, essa rotina maravilhosa do nosso canal, gente Estamos muito contentes, galera, pela presença de vocês todos os dias aqui no canal Continua e segue a gente no nosso Instagram, que é... Família Les Office Então bora pra mais uma rotina Gente, ela já escolheu ali, ó, um salgado, gostou daquele ali, ó A moça foi lá pegar um pratinho E olha aí, ó, vai pegar aqui agora E é isso, gente, rotina do nosso canal, gente Agradecer a todos os inscritos, Miriam aqui só esperando aqui, ó, coxinha Então bora lá Tá bom, faz a ficha Vamos pra lá, vamos Eita Gente Ela vai fazer uma ficha, vida, que ela disse Gente, aqui tem tanta coisa gostosa Olha aqui a quantidade de sopas aqui, ó Ai, que delícia Gente, ó, eu amo sopa Amo sopa Uma coca Peça ali a ela, acho que ela vai fazer a ficha ali, ó Vai fazer a ficha Dei que esperar ela Não sei, ela disse que ia fazer a ficha aqui, ó Não sei Pois, peça a ela, vida Pede Moça, me dá uma coca, por favor Uma coca de latinha Pois, tá certo, serve Aí, uma cocazinha ali, gente E é isso Segue a rotina Boa, amiga Só abrir, né Aí, vamos lá, lá Sentar A gente tá me esperando Aqui, agora E é isso, gente Vamos lá, abrir Abre, abre, abre Agora me lembrei da Alice, vida, ó Vai, pega aí Segura aí Vai, me dá aí Vou lá Lá pro final, mãe Lá pro final, vida Final, gente Eita, rotina Olha aí, eu amo encarar aí, gente Estamos aqui na lanchonete aqui do mercantil Já viemos pra cá Já fizemos vídeo aqui um milhão de vezes, já É, mamãe Tem um rapaz no meu comendo Meu pai do final E aí tem um monte de comida assim Ele fala Amo, amo E ele fica comendo Meu Deus Mire, peraí Mamãe, eu me lembro No dia que tinha o aniversário da Júlia E aí a gente veio comer aqui Ai, mesmo Foi a minha primeira vez comendo aqui É, eu lembro também Muito bom E aí, que nota deu pra bola mista? Mil Mil? Tá gostoso mesmo E segue a rotina, galera Lanchando aqui no supermercado Onde paramos Porque nós viemos fazer umas comprinhas A gente comprava umas coisinhas que estavam faltando lá em casa Aí aproveitando, né Deu um pit stop aqui Oi Olha só uma coisa Ah Que eu vi aqui Ah Eu vi um panetone Que a pessoa mesmo Decora Não viu aí? Não Sério mesmo Ai Gente, aliás Nós já fizemos vídeo de panetone Foi muito top Foi muito bom Nós pegamos e compramos o panetone E recheamos Nós mesmos recheamos o panetone Foi muito bom mesmo Então é isso Ficou lindíssimo A gente compra até mais coisa Foi mesmo Foi muito bom Então é isso Ela vai terminar aqui, gente E já, já Nós voltamos Então vamos embora, galera A Miri já lanchou E vamos embora Que tá na hora Tá na hora Da mamãe fazer a janta, gente Eu vim só aqui no mercantil Comprar umas coisas E Tava faltando umas coisas Alguns ingredientes Pra mamãe fazer a nossa jantinha Então é isso, galera Continue seguindo o canal Deixando muito like E ela viu, gente Um microfone que acende a luz Cadê? Olha aqui, ó Vem mostrar aqui Mostra aqui Olha o jeito A gente encontrou aqui no mercantil É um pirulito Um pirulito com apito, gente Então é isso, galera Continue seguindo o nosso canal E não esquece de deixar muito Like Super beijou Até o próximo vídeo Bye